Eu e minha namorada estudamos programação e o nosso sonho é ir morar fora e trabalhar na área. Inglês, né? Você precisa do inglês, legal. E só. É só isso. E começa a se jogar. Pega seu LinkedIn, libera pra vagas fora do país e se você puder, faz um caixa bem gordo, beleza? Faz um planejamento aí de dois anos pra guardar dinheiro, que nem maluco, você e sua mina. Vem pra Europa pelos três meses e começa a procurar emprego. Falando que você já tá na Europa. Isso vai abrir bastante porta. Você fala, não, tô aqui na Europa, tô de passagem, vou ficar três meses aqui. Mas se eu conseguir um emprego, eu já fico aqui, né? Já tô aqui. Se você me dar um emprego, isso abre portas, beleza? Essa estratégia abre portas. Você pode ficar três meses na Europa sem visto. Não fique irregular, não fica. Deu errado, volta, continua tentando no Brasil, beleza? Faz isso. Se possível, consegue um trefo remoto do Brasil, que aí você pode fazer essa loucura estando na Europa, tá ligado? E ainda manter seu emprego.